Esse é o seu canal de cartas de Pokémon! Eu não acredito que a minha sorte voltou, meu irmão! Meu Deus! A saga continua! A saga das 10 Booster Box continua! E obrigado pelo seu like! O seu like, o seu like me ajuda demais a manter o meu canal vivo! Quando você entrar no vídeo, já deixa um like! Porque me ajuda demais! Obrigado por você passar para os seus amigos e amigas o canal! Se a gente está aumentando demais! Obrigado por você estar inscrito também no meu segundo canal, que é o Capitão Hunter Games! Aí você tem duas diversões! Na hora do almoço, vídeo de cartas! À noite, vídeo de games, live de games! Tá bom? Então, beleza! Qual que eu vou escolher vai ser essa aqui! Decidido! Tô mega empolgado! Vamos lá! A gente tem que concentrar energias positivas! Positivas porque eu mereço! Obrigado mesmo pelo seu carinho! Você que é inscrito aqui no meu canal! Muito obrigado! Chegando a 270 mil inscritos, a gente vai abrir aqueles pacotes que estão ali, ó! Embaixo desses maravilhosos funcos que você encontra na Epic Game! Vou colocar... Tô aí pra vocês, ó! Vai se divertir com um código! Mr. Mr. Mime! Belsprout! Onyx! Vamos lá! Vamos lá! Seadra! E um... Brrrrrr... Calma! Calma lá! Calma lá! Calma lá! Vai vir coisa boa! Tem um Tepig! Tem um Patrisso! Tem um... Mostarda chamou! Era o Mostarda que chamou o Mostarda! Ó! Olha só! O Mostarda veio! Opa! Calma! Olha só! Mostarda tá aqui! Ainda bem que ele tá aqui! Né? É! O que que ele tá mais... Ele tá falando aqui, ó! Ele tá dando uma cotovelada, ó! Vejam que eu tô percebendo aqui, ó! Ele tá dando uma... Cotovelada aqui, ó! Que é o golpe do Mostarda, né? Estilo golpe decisivo! Não tinha pra minha coleção tá aqui! Tá de boa na lagoa! Vou deixar aqui com vocês! Vocês cuidem, por favor! Pega pra vocês aqui o código! Gligar! Sponk! Bronzor! Luxu! Super! E o Electabuzz! Lindo, brilhante! Vai dar tudo certo! Porque eu tô... Eu tô sentindo que vai vir hoje um urso! Hoje vai vir urso! Hoje vai vir urso! Hoje vai vir... Corv Night V Max! Caramba! Ele só tá aparecendo pra mim! Corv Night V Max! 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 Será que vai ter algo a mais? remave será que vai ter algo muito a mais Mr. Mime Tapu Koko lindo Tapu Koko essa arte é bonita do Tapu Koko não tem como não ser bonita não tem como não ser bonita acabando a primeira booster box Yamper brilhando esse Yamper tá lindo você vê que ele é holográfico o amarelo é um dos melhores mais de 70 pacotes é hoje mais de 70 pacotes tem que vir coisa boa vai vir coisa boa porque energia positiva essa foi a segunda escolhida estamos aqui na saga na saga das booster box de espada escudo 5, é 6? já esqueci, é 5 vamos lá, vai dar bom vai dar bom vai dar bom pre-mape pre-mape muito legal pre-mape que ele tá nervoso sei que ele tá nervoso ele tá nervoso ele tá nervoso vamos lá Ximeco vamos lá Ximeco Roneds Horsey Gliscor e um Urshifu Urshifu golpe decisivo tá decisivo aqui o Urshifu Urshifu tá decisivaço aqui ó lindo demais uma qualidade mais do que perfeita lindo demais aqui pra vocês verem ó Urshifu para vamos lá que vai dar bom vai dar bom por favor opa Sandaconda Sandaconda deu bom holográfica Sandaconda deu bom vai vamos lá sorte pra mim Sisley Pidge vamos lá Onyx vamos lá Glamial vamos lá Golbat vamos lá Fala meu garoto fala minha garota eu consegui a arte mais rara o urso mais raro na coleção eu nem eu não tava eu tava achando que meu Deus essa carta custa acho que 600 quase mil reais eu não sei eu vou colocar o valor na tela meu Deus disse que ela tá perfeita peraí meu Deus do céu peraí nossa eu 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 vou colocar meu Deus do céu esse vídeo tá muito louco peraí meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu A carta mais rara Eu acho que ela é mais rara Eu já estou doido Eu nem sei o que falar Mas eu tenho que proteger isso aqui Meu Deus do céu Essa arte é maravilhosa Aqui Beleza Nossa Essa coleção está me decepcionando tanto Eu tinha investido tanto E agora veio Nossa, veio a carta mais da hora Da coleção na minha mão Que sorte A minha sorte De ir embora Ela voltou Esse é o seu canal De cartas De pokémon Eu não acredito Que a minha sorte Voltou Meu irmão Meu Deus Espera aí Amor Amor Eu estou gravando você aqui no vídeo Você está meio que ao vivo Pesquisa para mim Entra no site da Liga Pokémon Liga Pokémon Aí você coloca lá no site Pesquisa no site Pesquisa no site para mim Coloca Na coleção Estilos de Batalha Está lá em coleções Edições Alguma coisa assim Aí coloca a mais cara que tiver As mais caras É a do Tiranitar do Aninho Tá Eu acho que não é Porque esse site Ele é muito confuso É porque aparece Do louco De maior preço Aqui Eu estou falando que Essa aqui é a carta mais valiosa Olha só Olha bem aqui Para o meu celular Essa é a mesma aqui A mais barata dela É R$541,13 E qual que é o valor mais caro? R$3.900 Que loja está fazendo Essa carta por R$3.900? Isso não vale R$3.900? Hã? Eu vou clicar aqui Essa carta não vale R$3.900 Isso não tem o menor sentido Esquece Tem umas lojas que os caras Não raciocinam Eles estão fora da realidade Procura por favor Coloca aí na sua busca TCG Player TCG Player É um site internacional E aí você vai colocar Esse Urshifu Vimex nele Exatamente essa carta R$138 Coloca R$138 vezes 5 Dá mais ou menos R$732 Então Então A loja que está fazendo R$3.900 Isso aqui está fora da casinha Galera Ó Carta mais Essa é a carta mais cara Da coleção inteira Eu acho Que felicidade galera Vocês que acompanham aqui o meu canal Vocês sabem que eu não estava muito feliz Esses tempos É muito difícil Não é fácil Se eu sou youtuber de cartas De pokémon A gente gasta muito dinheiro Mas a felicidade veio E obrigado pelo seu carinho Pelo seu like também Nossa Que da hora Que da hora A gente conseguiu Galera Que da hora Momento épico Aqui no canal Beijo pra vocês A gente se vê no próximo vídeo A gente vê amanhã Meio dia Vídeos aqui de carta E 7 da noite Vídeos e lives No canal Capitão Hunter Games Dois canais Pra você ter entretenimento Um beijo pra vocês E com Deus Que isso que importa Tchau, tchau